O ano começou melhor, teve chance de abrir o placar, mas o destaque do primeiro tempo foi a chuva, muita chuva. A partida ficou paralisada durante 10 minutos. Quando foi reiniciada, a Alemão fez 1x0 para o Palmeiras depois de uma cobrança de falta. E Canindé, também de falta, empatou para o São Caetano. 1x1. O São Caetano voltou para o segundo tempo com camisas brancas. A chuva diminuiu e as chances de gol aumentaram. Aos 17 minutos depois da boa jogada de Valdívia, o Willian colocou o Palmeiras na frente de novo, 2x1. Mais uma vez, o São Caetano foi em busca da reação. O goleiro Marcos, que completou 350 jogos com a camisa do Palmeiras, teve trabalho. Já o artilheiro Somália ficou inconformado com o gol que perdeu. Final no Anacleto Campanella, São Caetano 1, Palmeiras 2.